Compadre, a gente está indo para onde, compadre? Ô, compadre! Agora é lá para a roça, compadre! Compadre, giró, será que vai dar certo? Está carreto demais, compadre, devagar, compadre! Vai mais, compadre! Para a roça, compadre, vai pescar lá, compadre? Ei, compadre, passar no boteco ali a gente atingiu o tingeiro de carcata! Ah, eu vou tomar logo o merito, compadre! É bom! Você está indo a quanto for aí, compadre? Oh, compadre, parece que vai a 80, compadre! Vai mais devagar, compadre! Você está bebendo, moço, vai mais devagar! Você é doido, compadre, você está correndo demais! Você está muito correndo, compadre! Meu Deus do céu! Não adianta o céu, vai devagarzinho, devagarzinho! Olha a cor, compadre, compadre, compadre! Ah! Relógio mais! Compadre, giró, daqui para lá tem brilho, compadre, giró! É, que brilho que nada, rapaz! Nós passa direto! Então está bom, compadre! Mas dá fuga! Você está falando, o carro é seu, você se vira! Aham, compadre! Não tem nada a ver com isso! Se prender, sim, eu mesmo! Você também está conversando aqui na rainha de rola, não é, compadre? Tem um carro parado lá na frente! Hã? Que é a polícia, viu, compadre! Que é a polícia! A polícia! Me passa, por favor, tirar não! Por favor, parou! Parou! Óh, policial! Não aperta, tiradão! Cadê a franca do meio? Não tem lá não? Perdeu. Ih, rapaz. Pode descer, policial? Por enquanto não. Cadê o cinto? O cinto de segurança? Não, não tem não. Perdeu também. Cidadão, me envia os documentos do veículo e habilitação, por favor. Ô, compadre, eu esqueci o documento lá, compadre. Você quer se converter, compadre? É mesmo, compadre. Essa conversa é veia, pelo amor de Deus. Eu quero saber os documentos do veículo e habilitação. Tem mais de um ano que eu vi o documento desse carro. O que é, compadre? Você está tremendo? Eu não sei não, compadre. Parece que eu estou com problema. Ô, policial, eu queria descer um pouquinho. Por favor, primeiro me apresenta o documento, depois nós conversamos aqui por lá de fora. Mas não tem não. Não tem não. Então, o veículo está preso ou o senhor também vai ser retido para se apresentar na delegacia? Eu posso descer agora? Desce para a gente conversar aqui. Eu vou descer, viu? O senhor pode me explicar por que o senhor está andando com esse carro nessas condições? Pelo que eu estou vendo ali, esse carro é gaseiro. Porque tem até um bojão de gás ali no fundo. É por e vida por dentro. O senhor está andando com um carro de gás, sem fracas, sem cinto, sem documento nenhum, sem habilitação. Como é que o senhor consegue andar com um veículo desse jeito? Por favor, me responda. Ô, policial, libera o carro que não caiu, o senhor. Não posso fazer isso. Pode acontecer um acidente. O senhor pode cometer um atropelamento. Como é que vai fazer que o senhor não veja desse jeito? Vou falar para você, policial. O quadro está, ó, cheio de almeio. Pode levar o carro. Então, os dois, o senhor vai ser multado por falta de fracas, falta de documentação, falta de habilitação, falta de cinto e por embriaguez ao volante. Eu estou, sei não, eu estou tremendo, não sei o que. O compadre é meu amigo, é meu amigo de força, mas pode levar o carro dele. Então, eu acredito que vai preso os dois, porque o amigo tem que ficar junto até dentro do predígio. Mas isso aqui, ó, para você ver, está querendo levar meu carro, policial. Mas o senhor também vai, não é só o carro, não? Ué, compadre, então eu levo. Não, senhor, vou chamar o guincho, o carro vai ser guinchado. Eu mesmo vou dirigindo meu carro. Não, senhor, o guincho vai levar o carro do senhor? O senhor não tem nenhuma condições de estar no volante no caso do outro? Mas é mais fácil eu levar, policial, deixa eu levar o carro. Eu disse que não, não tem nenhuma condição, eu levo o senhor preso. Você já não falei que o carro está preso? E o senhor está sem habilitação, sem documento? Como é que o senhor quer conduzir o veículo? Eu vou levar, policial. O senhor não vai levar. O veículo vai em cima do guincho, e o senhor está com o veículo preso. Tá bom, tá bom, tá bom. Leva, leva. Se o senhor não queria mais também, pode pegar para você lá. Eu vou fazer anotações do que o senhor tem aí, do que pode ser devolvido. Estão apresentando o documento e o senhor tira o veículo do senhor. Tá bom, você só me devolve, devolve os seus pneus só, tá bom. Não tem que devolver os pneus da careca, isso aí não serve para nada. O que tem que resolver aí com o senhor, é a documentação desse veículo. E pelo jeito não vai ser fácil arrumar, porque um carro já acabou dessas condições... Então tá bom, pode levar, pode chamar alguém. Falta de habilitação. O senhor não pode andar assim. Se o senhor bate no outro carro, como é que o senhor faz? Se o senhor atropela uma pessoa, tem uma dificuldade, se o senhor está atropelado uma pessoa. É. Eu sou obrigado a reter o carro para manter a vida do senhor em dia. O senhor pode até dirigir um carro dessa maneira. Tá bom, então tá bom. Pode levar, pode levar. Então o senhor vou chamar o guincho, e quando o senhor apresentar o documento na delegacia, lá no distrito, aí o senhor pode retirar o seu veículo. Tá bom. Leva o comprovante de todo pago. Tá bom, tá bom. Se você não tiver alguma dívida, não libera. E o senhor também vai assinar as multas, porque tem várias multas que vai assinar, por favor. Seu polícia, pode levar, que ele está bebendo, seu polícia. O senhor também está bebendo. Eu posso prender o senhor também. O cumpadre Giró vinha de lá para cá tomando todas. Vocês dois... Você vai estar com cheirinho ruim? O que é que foi isso aí? Bebeu demais ou o que foi isso? É o seu polícia porque ele estava bebendo. Esse moço deve estar sentindo alguma coisa, ele não está bem. O veículo está retido, vou chamar o guincho para levar e vocês vão até o distrito para reter esse carro de volta, certo?